Olá, Guerreiros Tênu! Beleza, galera? Bem, pessoal, pegar com vocês aqui o Partnership 1 barra 8. Tá? Sem sombra de dúvida. É o mais difícil de pegar. Já estou há mais de 3 horas fazendo missões aqui em Júpiter, Gas City. Uma merda pra fazer isso aparecer, cara. A maioria, a maioria não, né? Todos os vídeos que eu vi indicam fazer em extermínio. Joguei extermínio pra cacete, esse mapa não apareceu nenhuma vez. Então, pelo custo-benefício, eu achei melhor fazer resgate. Tá? Resgate, no finalzinho a gente pega lá um espectro, o espectro a gente usa bastante. Então, eu preferi ficar fazendo resgate. É mais ou menos o 15º resgate que eu faço aqui. E é a primeira vez que esse mapa aparece pra mim. Tá? Então, eu vou dar algumas dicas pra você. Esse mapa é muito ruim de aparecer. Então, mesmo que você não esteja procurando completar coleção, cara, eu aconselho muito que você pegue. Tá? Se você apareceu esse mapa na sua frente, venha e pegue esse fragmento. Porque dificilmente ele vai aparecer novamente. Tá? Então, tá fazendo extermínio, resgate, sabotagem, seja lá o que for. E você deu de cara com esta sala. Tá vendo ali, ó? Quatro pilares. A metade do pilar é amarelo. Passando pela porta, você vai dar de cara com esses tubos de vidro, ó. Viu ali o tubo de vidro? Um amarelo embaixo, um vermelhinho em cima. É aqui que você vai encontrar a parte que você está procurando. Tá certo? Vem pela esquerda. Ó. Esquerda. Esquerda novamente. Vai subir aqui, ó. Nesse pedacinho aqui. Ó. O Helios já vai escanear. Tá? Aconselho que você ande sempre com o Helios. Mesmo que você não vá vir atrás dos partnership, o Helios é uma boa dica pra você que já está aí no endgame. E você quer, além desse tipo de coisa, você quer também escanear os itens para o seu codex. Inimigos, objetos e etc. Tá certo? Uma coisa interessante, pessoal, que eu notei e que eu indico pra você fazer, tá? É isso aqui, ó. Jogue sempre com o mapa ampliado. Tá vendo aqui, ó? Tira a print dessa tela. Deixa eu me afastar um pouquinho pra você ver melhor. Ó. Me afastei, tá vendo? Nem sempre a antessala vai ser essa, tá gente? Do resgate, tá? Nem sempre a antessala vai ser essa. Mas você, quando amplia o mapa, vai te dar uma opção de você rotacionar, tá vendo? Você rotaciona dessa forma aqui, ó. Fazendo isso, você já vai ver que mais à frente está o mapa que você procura. Tá vendo a minha setinha ali, ó? Apontando pra frente. Ó o mapa lá, ó. Na frente, tá vendo? Aí fica mais fácil de você poder encontrar. Entendeu? Fica fácil, fica difícil. Fica fácil a partir do momento que o mapa aparece. Mas você tem que estar preparado pro mapa aparecer. Porque senão, cara, o mapa vai aparecer e você vai passar batido por ele. Aí lascou, cara. Já é ruim de fazer aparecer uma vez. Aparecer mais de uma então é quase impossível. Tá certo? Grava bem esse momento ali. O mapa é bem quadrado. E você seguindo em frente. Deu de cara aqui com as pilastras, tá vendo? Que o meio é amarelo. Vai andar um pouquinho aqui pela direita. Pronto. Ou pela esquerda também, né? Mais pela direita, né? Aí você vai ver ali os dois tubos. Amarelo embaixo, vermelho em cima. Sai pela esquerda. Saindo pela esquerda. Esquerda de novo. Pronto. Chegou aqui. Puxa o seu scanner se você não veio com Helios. Mas eu aconselho que você venha com Helios. Tá certo? E pronto. Escaneou. Completou a sua coleção. Tá certo? Vou extrair e vou mostrar pra vocês onde que vocês veem esses partnership. Beleza? Vou extrair e vou mostrar. Bem, pessoal. Estando na nave. Opções. Profile ou perfil, né? Codex. No Codex, fragmentos. Fragmentos. O Prex. Já completou o seu Prex? Interessante completar, tá? Tivemos dois novos, né? Voruna e Steynex, né? Fique esperto. Vamos lá. Partnership. É esse primeiro aqui, ó. Que eu peguei por último agora. Tá? São oito. Todos dropam na Guest City. Tá? Aconselho você a fazer missão de captura, né? Que é onde você vai pegar o espectro. Aconselho também você deixar... É... Não matar todos os guardas. Deixar eles acionarem o alarme. Pra você sempre pegar o espectro vapor. Que é onde você vai fazer um monte de espectro do Nidus. Que é o espectro que, na minha opinião, é o mais útil pra você. Que quer sempre dar um buff maior na sua força do poder. Beleza? Fica a dica. Outra dica também, pessoal. É você sempre fazer em Steel Pet, cara. Tá? Eu sei que é um pouquinho mais difícil. Os inimigos causam mais dano. É um pouco mais difícil de matar. Mas compensa bastante por causa do acólito. E é uma missão que você vai andando devagar pra procurar ali se veio o mapa, se não veio o mapa. Então compensa bastante. Às vezes, como você demora um pouquinho, pode vir até dois acólitos. E você sai dali com oito Steel Essence. Compensa bastante. Você tem que tentar unir o útil ao agradável. Como é uma coisa que demanda muito tempo da sua gameplay, você tem que levar mais alguma coisa além do partnership. Essa cartinha maldita aqui que é ruim de pegar pra cacete. Tá certo? Leva um off-frame pra quebrar as caixinhas. Como é o caso do Chaco, que na minha opinião é o melhor off-frame pra quebrar caixa. Tá certo? Leva o Lute Detector. Não fica levando o troço pra poder dar full shield pra você. Tá certo? O que você faz? Em vez de você colocar a aura pra poder ficar enchendo o escudo. Leva o Lute Detector e leva as cartinhas algo. Leva um set algo. Leva a Blind Rede na sua build. Tá certo? Leva um set algo. Bota aqui na secundária. Tá vendo? Tô com quatro cartinhas. Cara, já é suficiente pra fazer a quarta habilidade e encher o escudo totalmente se você estiver levando uma chave do dragão. Então dificilmente você vai morrer. E mesmo se você morrer, cara, tem seis vidas, irmão. Porra, tu tá aí no endgame do jogo. Não fica preocupado em morrer, cara. Morrer morreu. Reviveu. Tem mais cinco revives ainda pra você poder brincar. Tá certo? E dificilmente você vai morrer. Principalmente se você estiver de chaco, né gente? É um off-frame que mata bastante. Leva. Joga o espectro do cal... A carga de apoio aéreo do cal. Joga o espectro da Railjack. Vão te ajudar bastante se for fazer extermínio. Resgate nem tanto. Não precisa ficar matando os inimigos. Mas claro, se você matar, é menos uma preocupação durante a missão. Então vai funcionar bastante. Bastante. Outra coisa. Ontem eu tava farmando com meu amigo Aranha. Tava faltando só o seis pra ele, tá? Faltando um pra mim e o seis pra ele. Ele conseguiu pegar o seis. Porra, inclusive, disse que ele ia continuar comigo. Eu disse pra não continuar. Porque acaba sendo uma coisa que faz o meu amigo perder tempo. Tá certo? Porque não é o item trocável. Então acaba perdendo tempo pra ele. Então acabei falando pra ele poder fazer outras coisas. Deixar que outro dia eu viria pra poder pegar sozinho. Tá? Então pessoal, outra dica. Já falei que é bom você fazer no Steel Pet. Correto? Relíquia Steel Pet. É o primeiro passo. Vem aqui, olha, pra ver se tem relíquia Steel Pet em Júpiter. Não tem. Beleza. Aí você vai vir aqui, vai vir na relíquia normal. Ah, Dione, você falou que era melhor Steel Pet. Relíquia. Relíquia é melhor, tá certo? Se não tiver relíquia, aí sim você parte pra uma missão normal no Steel Pet. Prioridade é relíquia, tá certo? Vem aqui, olha. Também não tem relíquia. Eu já sabia porque eu já tinha vindo aqui pra poder ver. Tá certo? Se tivesse, mesmo você estando solo, é melhor, cara. Tá certo? Você pode pegar diagrama de forma, item prime. É muito melhor. Tá certo? Mesmo você pegando um diagrama de forma, é muito melhor do que você ir numa missão normal pra você não pegar nada. Tenha sempre isso em mente. Mas prioridade, relíquia, Steel Pet. Relíquia normal, terceiro, aí sim, missão normal no Steel Pet. Você vai pegar quatro ou oito da Steel Essence. Se você tá precisando muito mesmo de Steel Essence, leva o Smita. Vai te ajudar também. Vai que você dá uma sorte, tá certo? É só você ter focado aonde está o que você quer escanear. Isso se você não tem nenhum inimigo em Júpiter, eu tenho. Ainda pra poder escanear, de vez em quando aparece um ou outro, compensa bastante. Beleza? Deixar aqui mais um abraço pro meu amigo Filipinho. Meu amigo Filipinho disse que tinha completo. Eu falei, duvido que tu tem completo, mané. Ele, é, peraí que eu vou te mandar a print. Aí mandou a print aí no nosso grupo e ele realmente tinha completo. Tá certo? Fico muito feliz de não ser o único louco que tá completando as coisas aí. Muito feliz que tem outros jogadores também, além de mim, que estão no endgame. E por estarem nesse momento do jogo, a qual não compensa tanto ficar farmando mais e mais platina. Tá certo? Porque amanhã ou depois o jogo acaba, ou amanhã ou depois a gente abandona o jogo. E tem aí 50, 100 mil platinas que vai pro ralo. Tá? Então é preferível assim, cara. Montei uma coleção, gravei um videozinho no YouTube pra poder ficar gravado ali pra mim. Lá na frente, quando eu quiser lembrar do O'Frame, eu volto aqui, assisto um vídeo. Poxa, aí bacana, ó. Saí do O'Frame, o O'Frame acabou por algum motivo. E eu completei essa coleção aqui. E eram poucos os que tinham. Tá certo? Porque não é algo difícil de fazer, mas é algo que demanda muito tempo, tá? É como, eu sempre toco nesse mesmo assunto, o caso aí do recorde mundial de sobrevivência, 70 horas, onde muitos apareceram deixando comentário, dizendo que é muito fácil, é muito fácil. Eu sempre pergunto, irmão, quantas horas você já fez? Ah, fiz 10 horas solo. Porra, irmão, 10 horas, o recorde é 70, irmão. Você tá longe de fazer. Se fosse fácil, todo mundo já tinha feito, irmão. Ah, Johnny, mas é fácil, é porque é muito tempo. Então, cara, torna-se difícil pela quantidade de tempo que tem que ser empregue. Não é só difícil porque o inimigo não morre, tem que dar 50 tiros pra ele morrer. Não é por isso. Você bota pra dormir e finaliza que ele morre do mesmo jeito, tá certo? Mas e o tempo que você teve pra poder fazer? Eu fiquei mais de 3 horas só fazendo isso pra aparecer um partnership, irmão. Aí eu vou dizer pra você que é fácil, é fácil escambar, é difícil, demora muito pra poder fazer. Mas, cara, depois que pega, é uma satisfação pessoal muito grande, tá certo? Então fica aí a dica pro pessoal do Endgame, que tá sempre fazendo a mesma coisa, sempre abrindo relíquia, sempre fazendo mais do mesmo. Fica aí a dica, tá certo? Mas, se é gosto, gosto eu não discuto, tá certo? Você que gosta de passar horas e horas só pintando o boneco na nave, é contigo mesmo, cara. É gosto, tá? Você que gosta de passar horas e horas comprando e revendendo item, tem gente que faz isso, sabia? Porque o cara compra pra revender. Compra aí por 50, tenta revender a 70, 100. Tudo pra poder aumentar mais aí nas platinas que já tem até demais. É gosto, tá certo? Cada um com seu gosto, gosto eu não discuto. Mas fica aí uma dica pro pessoal do Endgame, que quer sim completar coleções. Beleza, meus amigos? Então, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!